Olá amor, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos hoje iniciar mais uma receitinha do canal Delícia Vede SSA E nós vamos fazer um delicioso macarrão parafuso Nosso macarrão vai o que? Ele deixa aqui, ó Depois que ele estiver cozido, eu vou colocar esse molho marguerita com atum E em cima dele eu vou fazer um molho que não vai levar ao fogo Vou bater no liquidificador com azeite doce, certo? Um macarrão simples e delicioso Esse molho vai ser feito com manjericão e alho picadinho e sal Sal a gosto, não sei se vocês quiserem colocar, né? Isso aí é opcional Vamos lá preparar nosso delicioso macarrão A água, tá vendo? Já que tá fervendo, eu vou colocar aqui entre meio quilo Tá vendo? Macarrão parafuso Quando ele já estiver assim al dente, eu tiro ele E vou passar no molho que eu falei Molho marguerita com o atum A base de óleo, tá? O atum enlatado E agora eu vou fazer aquele molho delicioso com manjericão e alho Que é uma delícia, tá vendo? Vou colocar aqui o manjericão no copo do liquidificador Tem que lavar bastante, certo? Eu lavei bem lavadinho Coloquei no vinagre E lavei com sabão Gosto de lavar com sabão Tem tanta gente de prato Enxágua bem enxagadinha a folha Fica bem limpinha E aqui é o sal Que é a gosto Tá vendo que ficou o molho de manjericão com alho Eu coloquei um pouco de limão Porque eu gosto de limão Esqueci de mostrar pra vocês O molho já está pronto Pra jogar sobre o macarrão Não vai ao fogo, certo? Ó o molho aqui O fogo, tá vendo? Já tá fervendo Eu vou colocar o atum, tá vendo? Ele é ralado, é o óleo Você pode fazer esse macarrão Com a proteína que você quiser Que é um macarrão delicioso Faz pra família Os amigos Todo mundo vai amar esse macarrão Tá vendo? Vou deixar ferver um pouquinho Já vou pôr o macarrão Pra poder misturar e mostrar pra vocês O molho aqui, tá vendo? Já pegou fervura E agora eu vou colocar o macarrão E vou misturar e mostrar pra vocês Que delícia de macarrão Esse molho de manjericão com alho Com aquele toque do limão Vocês vão amar Vocês vão ver que delícia Que nós podemos comer comida simples e barata Gostosa, tá vendo? Show de bola Olha só que delícia É isso aí que eu estou mostrando a vocês hoje Certo? Vamos sinalizar a nossa receita Eu pedi pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho E dar aquele likezinho, tá bom? Um beijo pra vocês Até a próxima receitinha deliciosa É isso aí É isso aí E 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 aí